...como caiu na mídia, né, recentemente. Polêmico, hein, Marisa? Mas o que aconteceu foi que o Alexandre não deixou barato, viu? Falou, inclusive, com o Leo Dias do Fofocalizando e disse que não vai retirar nada do que ele disse. Até porque o ex-marido e empresário, o ex-marido de Ana Rickman e empresário Alexandre Correa, falou que tem várias provas e que no entendimento dele, ele sim, junto, e acabou aí sendo corno, segundo ele, viu? Ele disse com todas as palavras que tem aí diversos indícios que no entendimento dele mostram que a Ana Rickman começou a se relacionar com o Edu Guedes antes mesmo do dia 11 de novembro, que foi o dia que foi a última agressão que para a Ana Rickman, segundo palavras dela própria, foi a gota d'água, viu? O Alexandre Correa mandou um áudio super debochado para o Leo Dias e olha, ele já é desses que manda áudio debochado há muito tempo, viu? Em outro momento, ele também mandou um áudio para o Leo Dias falando até insinuando coisas debochadas, irônicas, com relação à sexualidade do Edu Guedes, gente, para vocês verem o nível do Alexandre. Vamos acompanhar. Olá, aqui fala Alexandre Correa. Bom dia a todos, a quem possa interessar esse áudio. Em relação ao Eduardo Guedes me processar, porque eu estou aí caluniando a relação, uma suposta relação dele com a Ana Rickman, eu reafirmo, no meu entendimento, a anterioridade dessa relação do dia 11 e do 11. A Ana e a Edu Guedes já se relacionam há algum tempo a uma série de fatores que me dão indicativos claros. Eu não retiro o que eu disse. Gostem eles ou não, eu não retiro o que eu disse. Prontoso, hein, Marisa? Prontoso. Mais um capítulo da novela, do qual a personagem principal é a Ana Rickman, viu? E eu acho que é só o começo, gente. O Alexandre já se mostrou diversas vezes na mídia se aquele ex, né, eles passaram 25 anos casados, então ele já mostrou que ele é aquele ex que está de olho, sim, no que a ex está fazendo atualmente, está de olho, sim, com o atual, né, da ex, se ela está realmente envolvida ou não. O fato é que a equipe do Edu Guedes e também a assessoria da Ana Rickman não falaram nada com relação a um possível relacionamento, ou seja, ainda não tem nada confirmado. Agora, muito me estranha, não tem nada confirmado e o Alexandre está com tanta dor, assim, né, para estar falando, duvidando, né, de certo modo, da sexualidade do Edu Guedes, falando insinuações que são a cara mesmo do homem machista e aí, falando, reiterando nas redes sociais que não vai retirar o que ele disse e que tudo mais, bem, a gente vai continuar acompanhando para trazer mais novidades para você desse caso, mas, olha, mais um capítulo dessa novela que parece que não tem fim, viu? É isso mesmo, e aí, agora sim, a gente tem o áudio, né, que a Su comentava agora há pouco, com relação também a esses, algum desses comentários aí que o Alexandre tem feito. Um dos vários comentários, né? Esse áudio, na verdade, é um áudio de uma conversa entre o Edu Guedes e a apresentadora Ana Hickman, né, mais uma prova aí de que realmente eles não estão juntos naquele relacionamento de homem e mulher, estão juntos mais como amigos, colegas de profissão, de trabalho, de quem já trabalhou tanto ano junto, né, de quem tem aquele carinho e tudo, como até adiante eles chegaram a se reencontrar no final do ano passado, em 2023, né, quando os dois passaram aí o final de ano em um resort, as duas famílias estavam lá, e logo depois disso, e foi justamente assim que aconteceu toda a polêmica envolvendo o casamento da apresentadora, né, o episódio de agressão do Alexandre Correia, então, o Alexandre, o Edu se manteve ali como amigo, como parceiro, foi quando esse flagra dos dois juntos acabou sendo veiculado pela mídia, e essa suposta, essa notícia, né, desse suposto relacionamento, que, sinceramente, eu sempre falei aqui no programa da tarde, que nunca acreditei nesse relacionamento, nunca, porque é justamente esse o papel do agressor, né, sempre se colocar de vítima na situação, eu sempre achei ridícula a postura do Alexandre em relação à Ana, e em nenhum momento, desde o episódio de agressão, em nenhum momento o Alexandre foi capaz de vir a público pedir desculpas, nem pelo próprio convívio dele, né, Então, a gente vai acompanhar esse áudio, que é do Edu, para a Ana Henrique, uma mensagem de apoio, olha só. Edu, meu amigo, obrigada pela mensagem, desculpa eu não ter respondido antes, o outro telefone eu fiquei, eu tive que trocar, por conta de todo o caos, de imprensa, de tudo, de tanto de cobradores que estão chegando agora, porque eu já estou descobrindo, quase chegando ao final do buraco, e quando eu estiver mais tranquila, eu te ligo, é que os dias têm sido infindáveis, não tem fim, começando às 5 da manhã, terminando meia-noite, e assim foram esses últimos 20 dias, mas assim que tranquilo, melhor, ficar um pouco mais tranquilo, eu te ligo, tá bom? Lógico, Ninha, eu passei por muita coisa já, sabe, e eu vi você falando, me deu um aperto no coração, por tudo que a gente já passou, as coisas que a gente já trabalhou, viajou e tudo isso, e eu me coloco no teu lugar, sabe, muitas vezes, a gente não entende porque que acontecem algumas coisas, eu queria conversar com você, só pra, eu sei que muitas vezes, você sempre trabalhou, 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 mas é importante saber até onde tá o buraco, em primeiro lugar, pra tomar as melhores decisões pra fazer. Se eu puder ajudar, pode ser...